Mudar de assunto agora, falar um pouquinho de comportamento, aliás é um problema que está afligindo já muita gente, que é a solidão. Se você então sofre com isso ou conhece alguém que sofre de solidão, não existe ainda uma pesquisa que seja específica para saber quantas pessoas se sentem sozinhas. Mas tem vários indícios que apontam que isso já é uma realidade sim. Até a revista Super Interessante mostrou, por exemplo, que entre 2004 e 2014 o número de divórcios aumentou 250%. A gente tem esse dado aqui, não? Não? Bom, aumentou 250% no país inteiro, isso significa 12 vezes mais do que o número de casamentos. Para você ter noção, de 2004 a 2014, 250% aumentou o número de divórcios. Agora, a quantidade de pessoas que resolveram, por exemplo, morar sozinhas subiu 340%. Olha só, é um número extremamente grande. Aliás, isso é 10 vezes mais que o crescimento da população como um todo no Brasil. Então, o grande problema, segundo especialistas, é que a solidão pode ser tão prejudicial, por exemplo, quanto fumar 15 cigarros por dia. Quer dizer, a solidão hoje, para inúmeros psicólogos em todo o mundo, já virou um problema de saúde pública. Eu vou conversar agora aqui, justamente com a psicóloga Marina Sorrentino, que já está aqui com a gente. Bom dia, Marina, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Santa Catarina do Ar. Bom, a gente sabe, e vimos aí por essa pesquisa, que a solidão, ela pode ser muitas vezes até letal. Mas está sendo cada vez comum aí as pessoas, por exemplo, buscarem se isolar. Isso você percebe também no consultório, isso é verdade? Sim, sim. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, isoladas e sozinhas. E a grande questão não é ficar, ter momentos de solidão, porque isso também é importante, a gente ter momentos em que a gente fica quietinho, fica pensando... Tem aqueles momentos que é normal, né? Sim, o problema é quando isso vira constante, quando isso é recorrente, quando a pessoa acaba se afastando de outras pessoas e ficando sozinha. Agora, você tem noção, por exemplo, as pessoas relatam para você o porquê que elas buscam ficar sozinhas muitas vezes? O convívio social, atualmente, ele está muito competitivo. E as redes sociais, a gente vê muita interação social nas redes sociais, mas são interações vazias, onde não se tem a presença do outro. E as pessoas estão buscando isso cada vez mais, porque nas redes sociais, se eu não gostei, eu deleto, eu tiro, eu paro de falar. E no convívio social, as pessoas já apresentam alguma dificuldade de conviver com os outros. E a gente precisa, na verdade, isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele é um ser gregário, ele precisa estar com outros seres. Então, quando a gente se afasta, a gente passa a ficar triste. E aí que entra uma questão muito importante que vai podendo gerar questões de depressão. Claro que não é o único fator que gera depressão, mas é um fator importante, né? E que sim, pode gerar uma patologia. Claro, isso tem a ver com os números que a gente mostrou, né? Divórcios cada vez mais aumentando. Pessoas ali morando sozinhas cada vez, optando, né? Por morar sozinhas. Aliás, a gente tem outros dados aqui, bastante interessantes dessa pesquisa, que diz o seguinte, ó. A solidão pode ser mais letal do que a obesidade, que eleva em 20% o risco de morte, por exemplo. E outra, o alcoolismo, que eleva, mais do que o alcoolismo ainda, que eleva aí a 30% o risco de morte das pessoas. E os solitários têm 29% mais chances de sofrerem, por exemplo, com doenças cardíacas. E 32% a mais de riscos de sofrer um acidente vascular cerebral, um derrame, né? O que acontece, por exemplo, na cabeça de uma pessoa quando ela realmente se vê nessa situação? Dá pra gente entrar um pouquinho na cabeça dessa pessoa e tentar entender o que acontece lá? O que é recorrente, o que acontece geralmente, é que as pessoas passam a se sentir tristes. E aí essa tristeza, a falta de alguma coisa vai gerar uma falta ainda maior, que é o convívio, o conviver, o estar junto com os outros. Então as pessoas que se isolam, geralmente elas têm alguma dificuldade emocional. E aí entra a questão até familiar, sabe? Das pessoas perceberem que o outro não está bem e ir atrás dele. Porque às vezes, além da solidão, vem junto uma agressividade. Além da tristeza, vem a agressividade. E nesses momentos é que a gente precisa estar atento e perceber que o outro, quando o outro não está legal, pode estar acontecendo alguma coisa. As pessoas estão ouvindo outras pessoas. Ouvir o outro está tão raro. É verdade, né? Olhar, olhar nos olhos. A gente vai num restaurante, vai fazer um passeio, e aí você olha pessoas sentadas num grupo, mas estão isoladas ali naquele mundinho e não estão vivendo o momento presente. Você acha hoje que as pessoas não aprenderam ainda, a gente está tentando aprender a conviver com tecnologia, com essa tecnologia que é tão imediatista, né? Que é tão imediata. Em detrimento dos relacionamentos, a gente não está conseguindo conciliar esses dois? Tem gente que concilia muito bem, que consegue dar conta da demanda, mas realmente isso é uma coisa, uma explosão de tecnologia, e a gente está vivendo isso em todos os lugares que a gente vai, e tem muita tecnologia. E sim, a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa ensinar, por exemplo, as nossas crianças que tem momentos, sim, que elas podem estar interagindo, podem estar jogando, mas tem momentos que elas precisam estar no grande grupo, elas precisam aprender habilidades sociais, e essas habilidades a gente só vai aprender no contato com o outro. Sem dúvida. Agora, para o adulto que já está nessa situação, que já entrou, já embarcou nessa situação, tem terapia para isso? Tem, tem terapia. E, inclusive, tem classificação de doença. O uso abusivo de tecnologia, por exemplo. Porque isso vai gerar, sim, critérios que vão trazer uma patologia. Além de, como a gente já falou aqui da depressão, tem outras patologias que vão surgindo a partir daí. Então, se dar conta, perceber que, né, como que está o meu convívio com o outro, perceber como que, se perceber, sabe, fazer uma avaliação. A gente precisa, de tempo em tempo, estar avaliando a nossa vida. Estar pensando se eu estou conseguindo conquistar o que eu quero, se eu estou indo pelo caminho certo, se isso está fazendo bem para mim. Então, de fazer uma autoavaliação e perceber como que está a sua vida. Se você está muito, né, vivendo muito aquela, nas redes sociais, muito afastado das pessoas, é um sinal de que tem alguma coisa que não está legal. E que precisa buscar ajuda, né? Precisa. De um profissional. Exatamente. E tem terapia para isso. Tem um profissional que está lá esperando, tem, né, profissionais da minha área da psicologia que fazem tratamentos para esse tipo de questões que podem atrapalhar muito a vida das pessoas. E a família, principalmente, precisa ficar de olho, né, como você comentou. Justamente para identificar. Sim. Esse isolamento e tal e trazer para perto da família, né, para poder sair dessa situação. Exatamente. Tá certo. Marina Torrentino, muito obrigado, hein, pela sua participação aqui no nosso Santa Catarina Noir. Obrigado mesmo pelas informações aqui. Volte mais vezes. Obrigadão. Até mais. Obrigado.